Agora com vocês, The Five e o show 10 Anos The Five, tocando pros apaixonados Os ondas vão e vem, você mudou meu coração Tempestade de desejo, feita de chuva de verão Como o vento sopra o mar, se tu tocar nas tuas mãos Atterrissando em meu corpo, sentindo o fogo da paixão Me faz sonhar, me faz viver Não tem jeito não, você é fogo e eu sou o prazer Na estação do nosso amor, com inverno, primavera e verão Sempre juntos nos amando, não importa qual a estação Me faz sonhar, me faz viver Quando estamos juntos, nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado, és meu doce pecado Eu te amo A minha vida é pensar em você O tempo é curto, pra gente esquecer O fogo aceso da nossa paixão A brasa mais forte, em nossos corações Quem sabe canta aí, vem Faz mais de uma semana que eu não te vejo Aumento o meu desejo De estar com você O amor assim Igual ao meu É amor demais É amor sem fim Quando eu chegar Cheguei, cheguei Vou beijar tua boca Numa ansiedade louca Vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer gostoso Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Teus olhos me iluminam Tuas mãos me acham Logo me alucinam Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer de novo Os teclaros mais frio Tinho na guitarra Leje a céu Na onda do acolchadinho Abaixo com os corações Pra recordar Pra dar saudade Vem Amanheci Pensando em ti Tu és pra mim Meu sonho lindo Puro sentimento Eu não te esqueci Não é fingimento Sou louco por ti Arrependimento Nunca imaginei ficar sozinho Arrependimento Como fui deixar essa paixão Amanheci Pensando em ti Você é meu sol Você me seduz Você me aquece Debaixo do teu lençol Isso é bom demais Isso é bom demais A noite acontece Teu corpo me enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Seu corpo nu Me fez escupir A imagem do prazer Pensando em você Seu corpo nu Seu corpo nu Me fez escupir A imagem do prazer A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um sol Agora somos um sol Em um só coração Tudo aconteceu Só um sonho Só um sonho acordei Hoje sou só um O meu sonho de amor Me fez escificar my love Eu morra Me odeio que sonho 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 Você é meu sol Desde o princípio Quando com você sonhei Desde o momento Em que os meus olhos Levantei Desde esse dia Em que sozinha Eu estava Foi quando a cor do teu olhar Me encontrou Soube que me amava Entendi Soube que buscava Mais de mim Por muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava Entendi Que eu já não podia Desistir E com um beijo e com amor Te entreguei meu coração Te entreguei meu coração Me apaixonei Repressão Repressão Meu olhar Tem magia Nossa história Parece fantasia Vou te amar De todo coração E só ficar E só ficar Pertinho E só ficar Pertinho de você Pertinho de você Pertinho de você Eu sinto o cheiro Sinto o cheiro de amor Aqui O teu corpo bem perto de mim Nossa história Minha, minha de amor Nossa história Minha, minha de amor Eu olhasse Banda The Files Eu quero chamar com todo carinho Meu irmãozinho, meu tão belo Chega junto, meu irmão Você faz parte dessa história, viu? Tamo junto Eu tanto preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Quero teu carinho Pois estou sozinho E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Em uma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paz Só quem gosta da The Fire vai cantar comigo Eu quero ouvir Banda queria ter você um dia Só pedir pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Em uma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso E aí Ah como eu queria ter você um dia Somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Vem pra mim Ah como eu queria ter você um dia Somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Valeu, meu pai Vem Tchurururururu Ai, 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 ai Tchururururu Maranitinho Valeu, família Tchururururu Eu te dei uma rosa E romprei no caminho Não sei se estava no ar Ou se tinha um espinho Oh, se uma gota de ovalho Molha seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Tchururururu Ou tem amor proibido Ai, 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 amor Você é a rosa Você é a rosa que me dá calor Você é um sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse no mar Ai, 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 amor Eu sou o sol Eu sou satélite Você é meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Eu te encontro em meu caminho Numa noite Numa noite de luar Acendendo o sol da noite Eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade do que marca Eu preciso de você Amor Meu amor, tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Amor Meu amor, tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Dez anos de The Vive Sucesso A rocha essa Banda The Vive Ah, se eu pudesse ao menos sair de mim Ah, se a saudade fosse embora Com você Ah, se eu tivesse um sonho Uma ilusão Mudava os rumos do coração E aprendia a te esquecer Mas eu navego sempre no mesmo mar Na tempestade dessa paixão Nessa vontade de te encontrar Sigo contando estrelas no amanhecer E cada vez se afastam mais Ah, meu amor Ah, meu amor Aonde está você? Como é que é? Quero abrir meu peito Soltar o amor Levar mensagens por onde for Dizendo que eu não consigo te esquecer Quero viver nas nuvens Quero viver nas nuvens de um voador Levar meus sonhos por onde for Meu coração sem direção Só me leva pra onde está você Come aqui Quero abrir meu peito Soltar o amor Soltar o amor Deixar mensagens por onde for Dizendo que eu não consigo te esquecer Quero viver nas nuvens de um voador Levar meus sonhos por onde for Meu coração sem direção Só me leva pra onde está você Eita, suas mães pra recordar Mas dá saudade Da guitarra da chancel Tentando o bestinho Você nem faz ao vivo Levar meus sonhos Minha meia senhorita Eu nunca pude dizer Você jamais me perguntou De onde venho E pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha meia senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Numa palhoça Não quebra as noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meia senhorita Vem morar comigo Doce meia senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo No dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você foi Eu sigo em meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou beijar Eu vou beijar Deus Que ilumine os passos Deus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Quero chamar minha amiga Pobre lá Santos É uma honra meu amor The Five Oi gente Há quanto tempo eu não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi Levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou De momentos e fins Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu O meu coração dilacerou E tudo se perdeu E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas machucou Logo ocorreu E agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu O meu coração dilacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Você teve a chance de ter um romance Mas machucou Logo morreu E agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu Obrigado Banda The Five Na fonte dos teus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Me embala nos teus braços Passa a me sonhar Me pega no teu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra ser só meu frio Fale meu ouvido Me causa arrepio Alisa meu cabelo Tira o meu medo Encontre sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Te amo a luz do sol Em noite de lua Vem, te atraio Com os meus olhos Sou tua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem, te atraio Com os meus olhos Sou tua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Tudo entre a gente pode acontecer O amor por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Te amo a luz do sol Em noite de lua Vem, vem, te atraio Com os meus olhos Sou tua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem, te atraio Com os meus olhos Sou tua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Banda The Five O passado é uma parada The Five toca essa parada Abrir a janela e o sol nasceu Abrir a janela e o sol nasceu Com novo sentido De me iluminar De me iluminar Um novo sorriso sucedeu Um novo sorriso sucedeu Com um jeito simples De me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama Em momentos tão felizes Pra depois Pra nós dois Quantas vezes você me chama Você me chama E o sorriso esperando Pra nós dois Pra depois Sinto o corpo todo Arrepiar É só ver você chegar Nos lugares onde eu ando A emoção que eu sinto É muito grande Você vem Não sei de onde Seu olhar me invade És O lago azul Do meu deserto Toda vez que eu Chego perto Sua miragem Se vai Eu quero saber O seu nome Menina Por que você brinca Com meu coração Eu sinto saudade De mais meu desejo Menina Amo você Menina Amo você Tchau 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 Tudo pra te dar Vivo sonhando acordada Querendo te amar Tem feitiço no teu beijo Tem mel no teu olhar Que me mata de desejo Desejo não pode esperar Se você não vem agora Uma solidão me devora Meu amor, meu bem querer Tem feitiço no teu beijo Tem mel no teu olhar Que me mata de desejo Desejo não pode esperar Se você não vem agora Uma solidão me devora Meu amor, meu bem querer Uma solidão me devora Meu amor, meu bem querer Uma solidão me devora Meu amor, meu bem querer Resolvi cuidar melhor de mim Pois você Na vida Você foi o melhor que eu sonhei Só desilusão eu encontrei Se você já não quer o meu amor Decida Será que meu carinho, meu benzinho Nada representa pra você Será que o calor dos meus beijos Já não mata a sua sede Preciso de você, mas eu lhe quero É aqui pra me abraçar Qual é a sua Na lua Não dá Qual é a sua Na lua Não dá Qual é a sua Na lua Não dá Só que gostou aí Banda Defaz Obrigada de coração Eita saudade boa Pra machucar Pra machucar bem Todos os corações Baixãozinho, segura o baixinho Segura o baixinho aí Você que já teve um novo amor Que já perdeu um grande amor Sabe que pra curar um grande amor Só com outro amor, né? Ou então Tomando uma cachaça bem gostosa Porque só sofre da mão Que não tem dinheiro pra tomar cachaça Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Esse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vem se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam suas portas Sozinho de novo Tive que sair Quem sabe Canta aí, vem! Saí de que jeito Se nem sei o rumo Pra onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Chega, Henrique! Banda The Files Eita, musica Boa demais! Um garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Um ladinho Que a teorquestra Fica tudo em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não vê-la Outro homem lhe abraçar Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Apague a luz da minha mesa Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não vê-la Outro homem lhe abraçar Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Espaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Quando a gente ama Qualquer coisa serve Bora relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor A grande restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a pichadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje Que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu maridão Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudado Já esteve grudado Em nosso suor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu maridão Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudado Em nosso suor Essa história De um novo herói Cabelos compridos A rolar ao vento Pela estrada No seu caminhão Gravado no peito A sombra De um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Ei, 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 ei Te buscar Te buscar Saudade Vai, vai, vai Saudade Vem, vem, vem Vem Te buscar Bandada e faz Estava Estava tão tristonho Quando ela apareceu Seus olhos que faziam Logo estremecer Dos meus amigos Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Chora Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabes não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou Eu quero ver todo mundo cantando comigo aí Viu, Marci? Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor Banda de faz As r Cayeros Duas traças brindando Ai, 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 amor Duas violas doetando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando, teus olhos moreno Se fez tão pequeno diante esse sonhador É que agora há pouco me lembrei De um simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices dos nossos lençóis Fomos tão fiéis, tão bem infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração me surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Duas taças trincadas choram o meu pranto Até minha viola não dueta mais Hoje as cores confundem os meus olhos turbos Hoje sei meu amor não me ama mais É que agora há pouco me lembrei De um simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices dos nossos lençóis Fomos tão fiéis, tão bem infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração nos surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou foi ele Tchau, tchau amor, eu vou embora Tchau, tchau amor, chegou a hora De me despedir, de dizer adeus E beijar pela última vez os lábios teus Por favor não chora se não quer me ver, chora também Pois é muito triste o adeus para quem ama alguém Como eu que já não vivo mais sem ter você Amanhã, tão distante, que é que eu vou fazer? Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar Tchau amor, meu amor, não vá outro se entregar Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar Tchau amor, meu amor, não vá outro se entregar Quem gostou da gritão aí? Dez anos de puro sucesso e emoção Obrigado papai do céu, obrigada gente Obrigado meu Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau